Não é possível. Sempre o mesmo erro? Você não estuda. O que você está fazendo aqui na escola? Está pensando que aqui é brincadeira? Olha pra mim! Cadê você? Você vai estudar já? Você vai estudar já? Uma palavra pode mudar tudo. Pense nisso. Marcelo, o que aconteceu? Posso te ajudar? Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Uma palavra muda tudo. Uma palavra. Uma palavra muda tudo.